A temporada do Juliano da Silveira, ele é rei de barça e São Paulo vai no ring, no ringativo, tá ele em touro da instância nacional, ali, abriu a porteira pra ele em touro da instância nacional, ai, ai, entrou pra rodar, entrou pra rodar, não deixa ele te levar, volta, 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 será que ele é o Juliano? É, na hora que eu filmo ontem, ele mudou nesse touro e caiu, e hoje ele pega novamente e conclui os 8 segundos, a importância é parar os 8, busca bem no joelho, tem que posicionar na porta de câmera, entrou girando, joga o dedo pra rodar na roda pra administrar o touro, e completa a viagem dos 8 segundos, vamos aguardar os números, o sistema de imagens, o som copia, começa! Ele é o João Vitor, baixa de Sousa, ele é de Lins, o touro é baú, touro baú da companhia do Fuad Assade, ele abrindo o baú, abrindo o baú, abriu a porteira, abriu o baú, a máquina de pulo, pulou, dobrou, cadê o grifo do povo, vai rodar na tua, voltou bonito, crescendo, crescendo o peito, cadê as palmas do povo, pula fora! Ele faz o chão, aporte a galera, tem que aprontar, cadê as palmas do povo, cadê as palmas do povo, cadê as palmas, cadê as palmas, cadê as palmas, cadê as palmas, você, dezembro! Faz o trabalho de João Vitor Rocha, representante Lins do estado de São Paulo, já tinha vencido, montado esse touro na etapa de Mendonça, e o touro tinha levado ele ao solo, bem determinado, na noite de hoje, lutando, touro repicando no pulo, com o torcedor da palha, pulando pra esquerda, dificultando pro João, ele consegue vencer os oito, quase uma boa passada, aí chega o trio de salva-vidas, fazendo o touro pra ele, barreu o Anjos Arena, uma grande salva de palmas ao salva-vidas de ondeiro, nota 83 pontos e meio! Vem, bora! É com o Pedro Coelho, ele representa a Santa Feirosinha, é o Chucamato Grosso, um cigarro preparando ali, é todo ouvido, se rar, abriu, levou pra cor, levou pra cor, levou pra cor, é todo na janela, vai aí, é espetacular, vai parar, 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 e vai barrar, o chucamu da cor, e nem ché! Caramba, Mato Grosso! Caramba, Mato Grosso faz um cowboy que fecha os oito segundos, e a saída, o touro levanta a frente, ele vai puxando ele pra frente, o que acontece? O joelho já começa a pedir socorro, porque ele tem que travar o joelho e voltar ao posicionamento, entra girando na contramão, jogou o peso, e a mão da frente ali, do estilo, é a base, onde ele defende na frente do touro, completou os oito segundos, ele vai ser avaliado, vamos aguardar o touro! Associação! Eita ali o moço de viradouros, Everton Latam, prepara! Aí ele se pede pra apertar a corda, automaticamente agora, apertar a corda na mão da corda americana, automaticamente ele entra no relógio. O ano passado, dentro dessa arena, ele fez pegar fogo dentro dessa arena, faturando o título de campeão nacional pelo campeonato, e o título da etapa final de Iruquês, o atual campeão de Iruquês, tá acima dele na fé! Abre a cordeira maior, a corda dele! Ele acontrou! Ele acontrou! Aí dormiu! Aí dormiu! Aí dormiu! Aí dormiu! Aí! Ele aí tá o cara que é o atual campeão de Iruquês, o atual campeão do campeonato dezembro. Ganhou o carro em Puan, campeão em Salles Europeis, presidente Rodrigo, essa é pra você, que trouxe o campeonato dezembro, os melhores competidores do rodeio brasileiro, rodando na contramão do Everton Adhan, ele busca o compasso do touro, administra o peso, jogando o tempo certo para neutralizar o touro, e ele completa, paga a passada dos dois segundos, ele vai ser avaliado, vamos aguardar os números no sistema de imagens, jogamento! Regina, Leonardo, Leonardo, encute ali, o mozo representa a Palestina, São Paulo vai na linha direta, ali, touro da Molezan, ele vem preparando ali, o portão é o Rupiás, morar ali, abriu, abriu pedindo, eu vou para fora ali, já pulou, entrou na confiação, ele vai parar, gritou no pé, a palha é somente, é o processo, Camhio do Romino do Monteiro, sinal de positivo, É sinal de positivo, ele vai ser avaliado Ontem ele caiu do seu touro e hoje precisaram parar O Infante faz o conjunto perfeito e a passada correta Girando na contramão, nos campanhas vem o posicionamento do fio do lado do touro Administrando o peso correto em cima do animal Conclui os 8 segundos, ele vai ser avaliado Vamos aguardar os números do sistema de imagens do São Paulo Campeonato Dezembro Os Redmans, prontos para mais uma batalha